Amigos, tudo em paz com vocês? Mais uma vez gravando um vídeo E hoje um vídeo Que vocês me cobraram muito E pra mim também Um vídeo que eu fiquei esperando muito a hora Pra poder mostrar pra vocês Qual esse vídeo Fase da obra A obra que a gente fez é uma obra grande E eu quero mostrar pra vocês Todos os detalhes desta obra Então eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Em pelo menos uns 3 vídeos Eu vou procurar fazer uns vídeos bons Mostrando tudo Mas que também não fiquem vídeos muito longos Pra mim conseguir mostrar essa obra toda Teria que ser pelo menos um vídeo de 40 minutos Mais ou menos quase uma hora Certo? Então eu quero fazer vídeos curtos E esses vídeos Vou estar soltando todo domingo Então você fique ligado E aí eu vou mostrar como que está a obra Vou começar pela frente da obra Vou mostrar a frente da obra Garagem E escritório Aí depois eu vou estar mostrando Até chegar A parte de fora Legal? Até a gente subir lá em cima No último prato Certo? Então acompanhe o vídeo até o fim Agradeço você que está vendo esse vídeo Se você não é inscrito no canal Truque de Mestre Inscreva-se Deixe o seu joinha Acompanhe a gente nas redes sociais Página no Instagram Temos também o Clube de Mestre Qual que é a vantagem de você fazer parte Do Clube de Mestre Se você fazer parte Do Clube de Mestre O seu trabalho vai ser anunciado Na nossa página Nós iremos estar indicando você Para trabalhos Que a gente Aparece muito trabalho Para a gente No Brasil Aqui na região também Onde a gente está trabalhando Se você fazer parte do Clube de Mestre A gente vai estar indicando você Para esses trabalhos também Legal? Então é isso daí Vamos para o vídeo E roda a vinheta Então amigos Eu vou começar mostrando A foto ilustrativa De como é a obra Que nós fizemos Certo? Então está aqui Vou mostrar para vocês a foto Vou falar algumas coisas Que estão faltando Que a gente ainda vai fazer Certo? Uma coisa que está faltando É essa pedra aqui Mudou Agora é pedra ferro Aqui é um filete De pedra Santomé Certo? Então agora vai ser pedra ferro Vai ser uma pedra escura Certo? Então está faltando Essa pedra Está faltando Essa escada E A pedra portuguesa Então aqui manteve A pedra portuguesa Só mudou Que é branca e preta Certo? Mas vai continuar E a parte toda De Aqui de Jardinagem Certo? De pajazismo E a pintura já começou Certo? Já está tudo pronto Essa parte de cima Já está começando a pintar E faltam algumas coisas No piso da garagem A parte De cima da casa Os outros dois pavimentos Já posso falar Que já está 99% pronto Falta algumas coisinhas Certo? Mas como eu disse Para vocês Eu vou começar mostrando Toda essa fachada Aqui ó E o escritório Que fica atrás Dessa parede E a garagem Legal? Então esse vídeo Eu vou mostrar Para vocês Isso daí Certo? Então eu vou lá Agora mostrar A casa E já aproveitando Já vou falar Para vocês Quem ganhou A parte usadeira Foi o Danilo Santos Do Paraná Fala galera Eu sou Danilo Santos Da cidade de Pireia do Sul Paraná Reador da parafusadeira Tocando o Truque de Mestre De agradecer ao Mestre Sérgio Eduardo E toda a sua equipe Aqui ó Você deu ótima utilidade Muito obrigado Deus abençoe sempre Abraço Parabéns Danilo E fiquem ligados No canal Truque de Mestre A gente vai estar sorteando Mais ferramenta Logo mais A gente vai fazer camisas Que nem essa daqui Para sortear para vocês Certo? Então vamos lá Então amigos Está aí ó Mais um sonho Sendo realizado Graças a Deus E também A todos que me ajudaram Os meus filhos Todos que participaram Nesta obra Então Dá para vocês verem lá Ó Como vocês viram na foto Aquela parte marrom lá É um brisé Aqui lá chama brisé Ele imita madeira Certo? A função daquele fechamento lá É fazer um Fazer um fechamento No vidro Do quarto Que ali é a parte íntima Então tem Daquele lado Do lado direito Do lado esquerdo E do lado direito Do lado direito Já está Fechado lá Com o prástico Porque já tem O pessoal da pintura Lá está fazendo Já a pintura Está fazendo um crepe fino lá Branco Está vendo? Então para não sujar o brisé Eles plastificaram tudo lá Mas como vocês viram na foto É a mesma coisa Que está Daquele lado Foi feito Do outro lado lá Legal? E Como eu estava falando O brisé Ele serve para poder tirar Para deixar a parte íntima Mais privada Certo? Então vai ter a cortina Mas mesmo assim Tem aquele brisé lá Para quem Quando você abrir a cortina Você tem aquela privacidade De abrir a cortina E não ficar totalmente Aparente Porque é um brindex Transparente Certo? Então essa é a função Do brisé É um brisé amadeirado Certo? Do lado ali Está o vidro Que é o vidro Que tampa ali A parte da escadaria Que é o vão Da escada Certo? Embaixo Está a área Que é a sala de TV Legal? E é isso daí Agora eu vou Entrar lá Então está aqui Então aqui como eu disse É a parede onde vai A pedra ferro Certo? Aqui já está confeccionado O beiral Legal Aí foi feito Um Uma massa Que é justamente Para receber o fundo Que é Quando você vai assentar Pedra ferro O filete De pedra santomé Não precisa É direto É direto Em cima Do reboco Mas a pedra ferro Você assenta Na argamassa Então Você tem que fazer Um fundo Para depois Assentar ela Certo? Aqui É a entrada social Já está sendo Assentado O piso Aqui Aqui é um piso Que imita O mármore Carrara 90 por 90 Retificado É um piso Esmaltado Porcelanato Esmaltado Certo? Ali do lado Tem um vitrô Aí Ali é o vitrô Ele está Na Na vertical É um vitrô Onde ele vai Vai estar Dando a parte De iluminação No banheiro Ali Que é o banheiro Do escritório Vai ser um vidro Preparado Ali para que não tenha Não transpassa Daqui para lá Não tenha visão Lá dentro Do banheiro Certo? Então é isso daí Eu vou Mostrar primeiro O escritório Vou passar por aqui Tem que ter o ditado Mas vou Para ninguém Ficar pisando Aí Para sentar Do ontem Se piso Fazendo Continuação Então aqui Quando você Entra aqui Na Na parte social Da casa Tem Tem os degraus Que você Acessa Aqui Um patamar Aí Vindo de lá Para cá Também É a mesma coisa Está vendo? Então aqui Nessa frente Que eu vou Falar para vocês Vai ter uma Porta De madeira E uma Porta de Brindex Certo? Então A porta de madeira Desse lado Aqui E aqui Não é uma Porta É um Fechamento De brindex Fixo E ali Justamente Vai ser a Passagem Certo? Onde vai ter Uma porta Pivotante Com um Canto Fechando De madeira Linha L Para se vocês Prestarem atenção Prestarem atenção Lá no Na foto Ilustrativa Dá para ver Bem como Que vai ficar Esse daqui Depois de pronto Legal? Aqui onde Eu estou pisando Vai ser Um jardim Seco Vai ser Preparado Vai ser Preparado Toda a parte De impermeabilização Dele Certo? O jardim Seco Tem que ter Um concreto Aqui teve Um amalho De ferro Foi concretado Tem uma queda Para cá Com um ralo Certo? E tem que fazer Isso daí Quando você Vai fazer Um jardim Seco Então Aqui vai ser Um jardim Seco Vai ter Parte de iluminação Embaixo da escada Uma parte Para fazer Uma decoração Embaixo da escada E agora Vamos subir Olha Como eu disse Para vocês Está vendo Ali É a entrada Íntima Está vendo Então Essa casa Aqui tem Duas entradas Entrada social E entrada íntima Aí vai ter Um brindete Certo? Então a pessoa Desce do carro Entra por aqui Ou a pessoa Tem a opção De estar vindo Pela Entrada social Também Certo? Já vai pegar Uma parte Do primeiro lance Do segundo lance De escada Nessa escada Nessa escada De um passo a passo De um passo a passo De uma escada Que a gente fez Em Bauru Então corre lá E veja esse vídeo Legal? Então esse daqui É o escritório Que vai ter uma porta Aqui E logo que você Logo que você entra E já é um porcelanato Amadeirado Tem um vídeo Também passo a passo Sobre Esse porcelanato Aqui Ensinando você A sentar Os truques De como você Deixar ele alinhado Certo? É um material Que Ele é um material Mole Se você não tiver Cuidado Você deixa ele Abaluado Então tem umas técnicas Para você fazer Esse trabalho Certo? Até a parte Ilumatécnica Já está uma boa parte Feita Algumas O pintor tirou Tá vendo? Então tem dois pontos De iluminação Aqui Tem um ponto ali Outro ponto aqui Para tirar o painel Ali também Isso daqui É um escritório Que eu estou mostrando Para vocês Certo? É um escritório E ao mesmo tempo Vai ser um quarto De apoio Então pode ser Transformado Em um quarto De apoio Quarto de visita Que vai ter Toda a parte De maricinaria Ali também Já está preparado Ali o sistema Que está esperando A pré-instalação Do ar-condicionado Esse banheiro Aqui É o único banheiro Que a gente Dá falta A gente está fazendo O acabamento Tá vendo? Está só esperando Está feita A impermeabilização Dele Falta Fazer a impermeabilização Do chão Nesse banheiro Aqui Eu vou ensinar A vocês Fazer uma Impermeabilização Estruturada E vou também Fazer um passo a passo De como você Instalar um ralo oculto Então vai ser Nesse banheiro Estou deixando ele aqui Vou fazer um vídeo Bem legal O revestimento Também Eu fiz um passo a passo De revestimento Vou fazer nesse banheiro Deixando ele por último Por causa disso A parte de cima Da casa Está 99% Já pronta Já falta Falta somente A parte De marcinaria Já está começando Fazer E como eu disse Para vocês Todo domingo Se Deus preparar Todo domingo Vou estar soltando Um vídeo De fase de obra Então vai acompanhando Que vocês vão ver E depois no fim Vai ter o fim De obra Então Aí vocês vão ver Essa casa toda Amobiliada Da frente Toda Com a jardinagem Feita Legal Então O que não está feito Aqui ainda Fique ligado No canal Que fim de obra Vocês vão ver Toda essa obra Como que ela ficou Certo Então vamos para a garagem Ali está o Dudu Faz um tempão Que não aparece Desistiu Dos vídeos Fase de obra Por enquanto Mas Fique ligado Também Que logo mais Ele vai estar gravando Os vídeos Fase de obra Juntou comigo Legal Então vamos lá Aqui é a garagem Vai mostrar o teto Primeiro Com as lâmpadas Embutidas Uma lâmpada 40x40 Embutida Lâmpada De LED Certo Quatro lâmpadas Essa garagem Aqui é uma garagem Para Na verdade Cabe dois carros Com folga E mais lá na frente Cabe aqui Um seis carros Pegando a garagem Certo E Agora Para finalizar Vou mostrar Aqui Está meio escuro Mas Para vocês Terem uma noção Isso daqui Que tem a parte Onde vai ser O banho Tosa Aqui desse lado Vai ter um lugar Que vai dar banho No cachorro E tal Essas coisas assim E Sobre aqui Seis degraus Aqui Certo Está cheio De coisa Aqui Está vendo Revestimento Assentado Aqui É o depósito Onde vai Que desceu Toda a parte De câmera Aqui vai ter A central As câmeras De monitoramento Dei tudo Para cá Toda a casa Todos os ambientes Tem câmera E aí Quando você For fazer Isso Você tem Que trazer Numa central E os fios Tem que vir Tudo na central Para poder ter A parte De Onde vai ter Uma central Que conecta Todos esses fios E depois Vai para a televisão Certo Então é isso Daí Depósito Agora Para fechar O vídeo Para mim Não esquecer Eu vou Aqui o elevador Daniel está falando Estou esquecendo O elevador Aqui o elevador De monta Certo Aqui a pessoa Chega com a compra Alguma coisa Coloca aqui Aciona um botão E vai chegar Lá em cima Aproveitando Já Está bem Aparência Está vendo As camponeiras De alumínio No reboco Pode ver A obra Já está finalizada E você não vê Queima nenhuma Quebrada Está vendo Então é isso Daí Agora eu vou Vim aqui Aproveitar Já Saúde E prevenção É sempre Em primeiro lugar Então A gente recebeu Essa caixa Aqui da Norton E a Norton Disse assim Em novembro Estamos juntos Pela proteção De todos Nós Cerca de 60 Milhões De pessoas Morrem com Câncer De próstata Então Como eu disse Saúde em primeiro lugar Então a Norton Mandou essa notificação Essa cartinha Para mim Está vendo Olá Sérgio E tal E eles mandaram IPIs Mandaram Uns brindes Para mim Fiquei contente Uma bolsinha De ferramenta Legal Está vendo Então Novembro Mestre Todos os vídeos Desta obra Se você não conhece Ainda Temos os vídeos Desde quando Nós estava Mexendo com a terra Para a nagem Tenho até o vídeo De chegando Aqui na obra É o primeiro dia É o primeiro dia Que eu vim Assinar o contrato Com o cliente Mostrando como Que era Esse terreno Então acompanhe Esse vídeo Também Certo Vai ter mais Vídeo Fase de obra E no fim Vamos mostrar A casa Acabada Imobiliada Então um abraço Para você Deus que abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo